Música Alô rapaziada, boa tarde, tudo bem aí? Tudo bem aí, meninas? Rapaz, cabeça inchada ainda, né? Pelo amor de Deus, tá tudo bem? Como é que foi ontem? Tudo jóia. Vamos dar um abraço, coitinho. Hoje é dia do abraço, rapaziada. Abraça aí todo mundo na sua casa, porque hoje é dia do abraço. Você viu o nosso jornalismo aí com o Marcelo contando? Como é gostoso, né? Eu quase fui abraçar o Marcelo. Eu também, eu também fico sozinho, estava no estúdio 2 lá, porque eu vou dar um abraço ao Marcelo, mas fiquei assustado, porque eu estou no ar, vou lá abraçar o cara, que esquisito, né? Abraço, Marcelão, valeu, cara, valeu. Mas aonde você estava? Ah, desculpa. Explica aqui o pessoal onde você está. Vou explicar. Aonde eu estava na Vila Belmiro, fui até a vila, e lá na Vila Belmiro para ver se tinha mais gols lá. Não tem mais, rapaz. Tinha, acabou. Acabou. Graças a Deus. Tinha quatro só e eu cheguei lá e falei, e aí, tem gols? Eu falei, não, vendemos tudo para o Palmeiras. E São Bernardo não tinha mais? São Bernardo foi para a Vila e não tinha mais. É, que beleza. Acabou os gols, acabou os gols. Acabou os gols. Está tudo bem? Como é que foi ontem aí? Foi ótimo. Tranquilo? Não me cheguei nada, está tudo bem. Está tudo certinho. Cadê o Apito? Você levou o Apito embora? Não, não. Está aí, vai. Ah, acabou. Estamos começando o SBT Esporte, entrando em campo. Paulo Oliveira hoje, você viu aí? Paulo Oliveira, esse cara que veio importado. Manda no WhatsApp, mas não manda com outro nome. O cara é fantástico. E o nosso dedé que está aqui, o nosso, como é que é? Marquinhos Souza. Marquinhos Souza. Marquinhos Souza. Marquinhos Cafajeste. Rapaziada, vamos lá então. Vamos começar aqui o programa. Vamos falar do Palmeiras. O, como é que é? Ioran? Ioran. 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 O nome esquisito. Ioran. Ele ainda não perdeu como titular do Palmeiras, sabia? O cara é bom. O cara tem sorte, tem estrela, bom jogador, está vendo? E ele falou com a imprensa sobre essa invencibilidade e também o que eles estão esperando para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Aliás, a chegada do Palmeiras. Lá em São Luísio Maranhão. Foi um negócio de louco. Foi um negócio de louco. Muito legal, rapaz. Muito legal. Vamos lá, vamos ver. Cara, é uma marca legal, uma marca muito boa. Eu fico feliz de ter essa marca, mas eu já falei outras vezes que o Ioran sozinho ia só tomar porrada, não ia ganhar de ninguém. O time inteiro, todos os jogadores ajudando, todo mundo correndo um pelo outro. E é assim que a gente busca fazer todos os jogos. E eu fico feliz, sim, de ter essa marca, mas o mérito é de todo mundo. Uma motivação maior por estar jogando com um time como o Palmeiras, né? A gente sabe que eles vão impor uma dificuldade dentro de campo nesse sentido. O Filipão já passou algumas coisas para a gente e ainda vai passar a noite que tem o compacto do time deles, para a gente analisar e ver como a gente vai esperar o time, fazer o que o Filipão nos pede para, como eu falei, respeitando o time deles, sabendo que vai ser um jogo complicado e difícil, mas buscar fazer um bom jogo e buscar o melhor resultado para o Palmeiras. É uma competição diferente, né? Mata-mata. A gente sabe que não vai decidir o jogo lá, vai ter o jogo da volta, mas a gente sabe que é importante fazer um bom jogo lá, continuar fazendo o que a gente vem fazendo, fazer um jogo consistente para buscar um resultado que nos dê tranquilidade para o jogo da volta. Mata-mata é isso aí, tem que fazer um bom primeiro jogo para ter uma tranquilidade no segundo, mas a gente sabe que não decide lá, vai decidir no jogo da volta. É, tá aí, esse é o jogo de hoje, o jogo de hoje. Para vocês comentarem, eu vou dar a escalação do Palmeiras, lógico, provável, quem dá a escalação do Palmeiras não sou eu, é o Filipão, é com ele. Mas o Palmeiras, o Fernando Pras, Mike, Antônio Carlos e Edu Tracena, Moisés, Felipe Belo e Lucas Lima, olha o Lucas Lima voltando, Felipe Pires, o Johan e o Arthur Cabral, ou entra aí o Borja, a gente não sabe um ou outro. E aí? Jogo difícil lá no Maranhão, ou é um jogo bom para colocar o Borja, começar jogando para ele, se o Palmeiras quer vender, hoje é o dia, ele vai meter uns quatro fácil. Esse time do Palmeiras poderia jogar com sub-23 com o Sampaio Corrêa, que é meter no mínimo quatro. Se entrar a fim de jogar, vai fazer mais gols que fez no Santos, hoje. Assim, a dificuldade hoje é nível easy. Então, assim, com todo respeito ao Sampaio Corrêa, mas o jogo de volta é só para cumprir a tabela. Como é que é essa frase aí? O mais gol que fez no Santos? Por quê? Ah, é verdade, desculpa. Vamos deixar o passado para lá, né? Quatro golzinhos? Achado? Não é nada. É, exatamente. Mas Sampaio Corrêa, o time fraquíssimo, terceira divisão. É, tudo bem. É o líder do campeonato maranhense, só tem ele mais quatro, cinco times. Motoclube, que é o Maranhão. Exatamente. Então, assim, esse é aquele jogo que a rapaziada do ataque fica louca para entrar, para jogar. E se eu sou da diretoria do Palmeiras, coloco o Borja e já quer vender o cara, esse é o jogo. Foi na vitrine. Foi na vitrine. Faz quatro semanas, amanhã já é o cara da... Não, acho que o Palmeiras também não vai ter dificuldade, não, o Mário Hernandes. E é legal ver o Filipão colocando o time, teoricamente, reserva, né? Que o Palmeiras, se olhar o time reserva, não é muito reserva, mas é o time que não está jogando. O time reserva do Palmeiras é titular do Santos. Mas é o time que não está jogando os jogos principais, né? A gente vê do Dracena, Antônio Carlos, do próprio Mike, o setor defensivo ali, mas reserva. Lucas Lima, voltando. Lucas Lima, Moisés, né? Mas olha o time, né? Se você olhar o time, se você comparar com o Sampaio Corrêa, não tem comparação técnica hoje, né? Eu também acho que o Palmeiras não vai ter dificuldade e, na volta, está capaz de fazer mais ainda. Eu acho que o Palmeiras vai ser tranquilo hoje. E é aquele jogo gostoso de jogar. Jogo gostoso. Tem que ver o campo como está lá, né? É, mas é aquele jogo gostosinho para fazer gol um atrás do outro e... Só para que a rapaziada do SBT Zap, que pode participar pelo 991-437-891, você pode participar aqui do nosso programa e tal, para eles zoarem vocês amanhã. E até eu também. Vamos falar um resultado, vai. Fala um resultado do Palmeiras hoje, vamos ver. Vai de goleado ou não? Eu vou de 3 a 0. 3 a 0. Vai. 5 a 0. 5 a 0. Eu acho que vai ser... 5 a 1. Para dar liguei para o torcido. Tá bom. Eu vou falar 4 a 1, então. Vou ficar aí no meio para dar um 4 a 1. Vamos ver o que vai dar, hein? Julinho Camargo, treinador de Sampaio Corrêa. Quem? Julinho Camargo. Que beleza. Que está aí em segundo na Série C. Oito pontos na Série C. Oito pontos. Em quatro rodadas. Quantos pontos? Oito pontos. Quantos rodadas? Em quatro rodadas. Por que o time chama... Série C? Dois empates e duas vitórias. 5 a 0. Você que é um cara que sabe tudo. Por que o time chama Sampaio Corrêa? Sampaio Corrêa foi o nome do avião que fez o primeiro voo entre as Américas, se eu não estou enganado. Era o nome do avião e também em homenagem às cores da Maneja Bolívia, né? Não tem muito a ver o sentido, mas é da década de 20 e foi por causa disso. O avião não era nem o piloto, tinham dois pilotos e o avião que fez a primeira... Não era o Santos Dumont, não era o avião dele, né? Não, então, isso aí eu não sei. Mas eu sei que era o nome do avião que fez a primeira viagem entre as Américas. Tá bom. Tá certo. Do Brasil e... Santos Dumont jogou em algum time, não? Só fez o avião? Não sei. Eu não sei. Ué, eu estou aprofundando aqui. Você está dando uma aula aqui de história. Você perguntou e é legal até o Ralf tinha comentado. Eu acho que o Santos Dumont jogou no Vasco, rapaz. A gente estuda para fazer o programa. Será que a gente pode ir para a próxima pauta, pelo amor de Deus? Eu acho que ele jogou no Vasco. Pelo amor de Jesus, o Santos Dumont... Eu acho que jogou no Vasco. O uniforme do São Paulo Corrê é bonito, tem, é da cor da Bolívia. Não, é verdade. É da cor do reggae. Para os palmeirenses... O jogo tivesse 4,20, então. Para os palmeirenses de casa, deixa a gente... Essa Santos Dumont foi boa, viu? Olha, para a gente, as notícias boas para o Palmeiras. O atacante William entrou na reta final da sua recuperação de uma lesão grave. Ligamento cruzado anterior do joelho direito. E deve reforçar o Palmeiras depois da Copa América. Notícia boa, né, gente? Depois de cinco meses de treinamento... Aliás, de tratamento, o jogador foi liberado pelos médicos do Verdão para voltar aos trabalhos no gramado. Em breve, ele deve realizar os primeiros movimentos com bola, junto com o restante do time. E olha, mais uma notícia boa. Outro jogador que deve voltar após a Copa América é o Ricardo Goulart. Ele precisou realizar uma artroscopia no joelho. Retirou grande parte do menisco lateral. Ele terá que realizar trabalhos diferenciados para fortalecer a região durante o trabalho de recuperação. O que não é fácil. A gente fala, mas depois é recuperação. É fisioterapia. É borrachinha para lá, borrachinha para cá. É a perna assim, a perna... É complicado. Mas ele vai voltar, se Deus quiser. E o menisco é uma contusão que lá nos anos 80, praticamente quase que acabou com a carreira do Zico. Menisco, né? Que hoje, em três, quatro semanas, recupera, né? Você vê como que a gente evoluiu muito em duas, três décadas. E é um reforçaço, né? É um baita jogador para o time do Palmeiras. Já o William Bigode é o cara que... Os caras que estão jogando no ataque começam a falar, vou perder minha posição aqui. Porque, na minha opinião, o William Bigode é titular absoluto desse Palmeiras. E se o Palmeiras quer ser o time que faz muitos gols, ele é o cara, né? Ano passado, ele foi o cara crucial para fazer o tanto de gol que o Palmeiras fez. E o título, né? Deve ser muito esse rapaz aí, o William Bigode. Ele incomoda mesmo. O William é muito bom jogador, desde os tempos de Corinthians até, muito tempo depois Cruzeiro. E o Palmeiras, ele é um cara que... Ele é um finalizador, mas ele é um finalizador rápido, né? E isso hoje também, a gente estava falando até de centroavante, mas esse finalizador rápido, eu lembro bastante do Agueiro, nessa especificação de atleta menor e mais finalizador. Acho que o Brasil também tem pouco. É, o William Bigode não na área, né? Isso. Ele pode jogar aberto pela esquerda no lugar do Scarpa, de repente substitui o Dudu e joga no lugar do Borja, né? É bom ter um cara assim no elenco. Isso é bom, isso é bom. É um cara que produz, né? Isso que é importante. Joga muito. Deixa eu falar aqui agora, tinha um outro jogo que a gente vai ter hoje, também pela Copa do Brasil. Aliás, na Copa do Brasil hoje tem Juventude Grêmio também. Clássico. Juventude Grêmio, que é um clássico, né? É, Laí Caxias. Juventude, que já foi campeão da Copa do Brasil, né? Já. Que é um bom time, que é um bom time. De repente, pode vir o Grêmio nessa fase que tá, sei lá, é complicado. Mas e o São Paulo, né? O São Paulo recebe o Bahia hoje pela Copa do Brasil. No Murumbi, o jogo vai ser às nove e meia da noite. Então, a gente vai ver um pouquinho como é que o Cuca se preparou pra esse jogo. Vamos lá. Cuca, mais uma vez, fechou o treino. Algo que tem virado rotina. O treinador deve poupar diversos jogadores considerados titulares. Reinaldo é o que mais jogou no ano. Deve ganhar um descanso nesta primeira partida. Lisiero, Rojas e Arboleda estão machucados. O tricolor deve ir com... Bom, tá aí o time do São Paulo. Quer dizer, um replay. A gente viu o São Paulo e Bahia, 0x0 domingo. E hoje vamos ver novamente o São Paulo e Bahia, só por outro campeonato que é a Copa do Brasil. Muda um pouco, né? E aí, Caio? Acho que o São Paulo é mais time que o Bahia. Tem muito mais elenco. O Cuca é um cara que consegue trabalhar bem o time. E a gente vai estar na escalação aí. O Mário até soprou aqui pra mim que o São Paulo vai um pouco mais agudo, né, Mário? O Pato jogando mais agora aberto. O Toró de falso nove ali, digamos assim, né? Então, acho que o São Paulo vai pra cima, vai pra tentar o resultado. Até porque precisa dessa classificação, porque é um título que ainda não tem, né? É um título que almeja, que faz parte da temporada. Que dá uma premiação de 50 milhões de reais, que não é a maior premiação do futebol brasileiro hoje em campeonatos. Então, acho que o São Paulo faz certo em investir realmente na Copa do Brasil. Ao contrário do Palmeiras nesse momento, que claro que tá no Libertadores, tem outros horizontes, né? Joga com o time misto, né? Acho que o São Paulo tem chances reais aí de classificação, acho que é favorito. Também acho. São Paulo, assim como o Palmeiras, nessa rodada são favoritos. O Palmeiras, o São Paulo de novo, São Paulo, é um time agudo, né? É um time que vai pra cima, é um time leve. Você pode ver que do meio pra frente é um time que vai recuperar quando tiver sem a bola e vai pra cima muito rápido. Olha lá, do Luan pra frente, ó, é só cara que joga agudo, que procura o gol. É, o Igor Gomes, o Toró. O Tietê é aquele volante que procura o gol. O Igor Gomes é um cara diferenciado, é um menino que também procura o gol. Então, assim, hoje o Bahia vai ter um pouco mais de dificuldade do que teve no domingo de manhã. É que o Cuca deixou o time mais arrumadinho, ficou esperando o Bahia. Dessa vez não, dessa vez não. E o Léo Pelé, com esse nome aí? Ótimo lateral, ótimo lateral. Todas as vezes que ele entrou ele não comprometeu. Não decepcionou. E ele é rápido também. O Igor é muito bom também. E ele chuta muito de fora da área, o Léo Pelé. Então, hoje o Cuca vai... Vamos ter muitos chutes de fora da área, vamos ter muito lance dentro da área do Bahia. Acho que o Bahia hoje vai ter muita dificuldade pra conseguir segurar o São Paulo. O São Paulo é favorito da Copa do Brasil. Se o jogo de domingo não foi bom, foi um 0x0, não foi lá aquele jogo que o torcedor deve ter gostado, o jogo foi ruim, hoje não pode ser. Porque realmente São Paulo é o único dos quatro paulistas aí, dentre Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, é o único que nunca ganhou a Copa do Brasil. Então tem que pegar pra valer. Na verdade, é a única competição paralela que o São Paulo tá jogando esse ano agora. Então, assim, na minha opinião, o São Paulo é o favorito levar o título da Copa do Brasil. Tem que levar a sério. É, tem que levar a sério. Enquanto o Grêmio, o Palmeiras não tá levando a sério, tá pensando em Libertadores, o São Paulo tem que voar. Verdade. Vamos agora com o pessoal de casa. Cadê? Cadê? Gosto muito do SBT Zap. Alexandre Brito de Andradina. Boa tarde, amigos do SBT Esporte. Hernandes, nosso Santos contra o Inter na Vila. Vitória na certa, né? Tem que ser, tem que ser. Você viu, Alexandre? O homem já começou a abrir um pouquinho mais de olho lá, falando um pouquinho mais nossa língua. Então ele vai tentar com o Chacha agora. O Chacha volta aí pro time. Parece que ele vai colocar o Chacha pra jogar. Ele vai colocar o Rodrigo também. Coloca o Rodrigo, São Paulo. Pelo amor de Deus. Vamos aproveitar. Tem uns últimos dias. Se não, não tem esse negócio na Vila pra buscar mais gols lá. Acabou. Acabou. Tem que fazer gols agora. É, mas o Inter é arrumadinho, hein? Tá arrumadinho. Não, vai ser difícil. Vai ser difícil. Rogério e Ricardo Moreira. Catanduva. Vai, Corinthians. Amanhã é 7 a 0 pro meu timão. O que que é isso? Se fosse ano passado, eu teria acertado quase, né? Que foi 7 a 2. Eu acho que o Carilho vai dar bronca na rapaziada se for 2 a 0. Tem que... Mas o Deportivo Lair é tipo o time do que o Palmeiras vai jogar hoje. 7 a 0. Se o Carilho ganha um jogo de 7 a 0, acho que ele não dorme de noite. Acho que ele fica pensando, mas como é que saiu tudo isso? Como saiu? Eu programei um só. O Corinthians mudou totalmente o time do ano passado pra cá, mas mesmo assim é favorito pro jogo de amanhã. Ah, mas tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Verdade. João Brasil. Olha só que é de Ushua. O zagueiro Gil cairia como uma luva no Corinthians. Cairia se o time do Xandong Luneng não fizesse jogo duro como fez o Manocio ontem, né? Não liberou o Gil numa primeira tratativa e o Gil vai tentar novamente. Mas pelo andar da carruagem, eu acho que o Corinthians só vai ver o Gil em janeiro. Pelo tudo que tá sendo falado aí na imprensa. Verdade. Eduardo Pai e Eduardo... Deve ser filho, né? De Penápolis. Eduardo Pai e Eduardo de Penápolis. Curtindo o SBT Esporte. Gente, que bom. Muito obrigado. A gente fica muito feliz de saber que vocês estão vendo a gente. O Arley de Birigui. Boa tarde, Carlos Hernandes. Você acha que o jogador Marinho será uma boa? Olha, Arley, eu acho que sim. Eu acho que sim. É um cara que vem pro ataque. Nós precisamos. Então, não sei. Eu até perguntei hoje. A gente trocou uma ideia aqui dos bastidores, eu e o Caio e o Mário, pra dizer o seguinte. David Braz e ele, né? Falei, quem ganhou mais? E vocês foram unânimes em dizer. Não, quem ganhou mais foi o Santos. Eu acho que o Santos ganhou mais. Eu acho que o Marinho é bom pro Santos. Nós precisamos, sim. Concordo. Ah, tem a foto. Ele mandou uma foto aí. Ah! Olha aí, Nantes. Um bandeirão do Santos no Pacaembu. No Pacaembu. Caramba, não foi nos 4x0, não. Você foi quando? Acho que não foi nos 4x0, não. Mas linda. Linda a foto. Muito bem. Eu acho que foi na final contra o Santo André, lembra? Eu não sei, mas muito bonita a imagem. Lembro. Eu acho que foi. O Renato de Parapurra. Pessoal, vocês acham que o São Paulo vai longe na Copa do Brasil? O Renato, o Mário já respondeu agora há pouco. Mário, eu acho que o São Paulo é candidato ao título. Caio, também? Eu também acho, que é candidato. Não digo que é o favorito para vencer, mas eu acho que é um dos times que vão brigar aí. Justamente por essa questão de não estar jogando uma outra grande competição fora o brasileiro. Então, eu acho que vai priorizar. Tá. É isso aí. E o Roger complica muito as escalações dele no Bahia. Ele não se confunde. E a gente tem uma desculpa para dar para ele, né? Se o São Paulo não passar, ele foi longe, foi até a Bahia, mas vai perder o jogo. Mas eu também estou com vocês. Eu acho que o São Paulo é um forte candidato para ser campeão da Copa do Brasil. Tem time para isso, viu, gente? Tem time para isso. Pode ficar tranquilo que tem time. E técnico também. O Kuka gosta desse tipo de competição, desses mata-mata. Ele gosta muito. Henrique Adilu, CLA. Alô, Henrique. Esse apito, só por Deus, só prejudica o São Paulo. Não é o seu. Eu pensei que fosse o seu. Não é esse aqui, não. Não é esse aqui, não. Ele está dizendo que os apitos estão prejudicando o São Paulo. Não está, não. Teve aquela expulsão polêmica do Toró aí, ultimamente, que o pessoal reclamou bastante, né? Mas fora isso... Eu acho que é do Toró. Talvez tenha sido um pouco mais pesada. É. Só, né? Acho que só. Lanças polêmicas, polêmicas mesmo. O Minton de Rinópolis, pelo menos está aqui, pode ser Milton também, mas está Minton de Rinópolis. Só confia no Santos de uniforme branco. Fica igual o Real Madrid. Manda um abraço para a gente. Ora, eu vou falar uma coisa para você, o Minton. Sensacional. Não, mas é verdade. Ele tem razão. O Santos de camisa branca é diferente. Clube, você tem que ter a identidade, né? E o Santos, realmente, com a camisa branca, é outro time. Agora eles inventam. Outro dia eu fui ver Santos e não sei o quê. Estava o Santos com aquela camisa dourada. Eu comecei a torcer contra. Porque eu pensei que era o time adversário. Mas é ridículo. É, esse negócio de o marketing, o marketing dos times que usam uma camisa comemorativa e coloca... Teve uma época que o Corinthians usou uma camisa vinho para comemorar isso aqui. Aquela vinha bonita. Achei feia amarela do... Para, Caio. E o Robson de Rio Preto, ele falou o seguinte. Boa tarde, hoje vai ser beleza. 4 a 1 para a gente. Eu acho que vai ser... Vamos ver com o que está aquele tosse? Vamos ver? Vamos ver a foto. É, ó. Verdão. Olha lá, rapaz. É do Palmeiras, cara. Robson, está errado. Vai ser 5. Rapaz, do céu. Vai ser uma mais. Tem uma mais aí. Nós falamos que vai ser mais aqui, né? Ele falou 4 a 1. 4 a 1. Mesmo que o seu, né? 4 a 1. O meu 4 a 1. 4 a 1 eu fui de 3 a 0, o Mário 5 a 1. Vamos ver. 5 a 1. Vamos ver amanhã. A gente vem aqui para comentar sobre isso. A certeza nossa aqui, pelo menos a nossa, é que o Palmeiras vence. Tá. Vamos terminar o primeiro tempo? Bora. Termina o primeiro... Apita aí para terminar o jogo. Pera aí. Termina o tempo do jogo. Vai. Acabou, gente. Primeiro tempo. Calma. Já, já tem mais. Segundo tempo está voltando. Depois do intervalo. Menino bom. Promessa. Canhoto. Joga. Tem muita força. É um jogador de muita força. E vai ajudar muito o São Paulo. Vem para compor elenco. Não é um craque diferenciado. Nada disso. Mas é um jogador que não vai comprometer quando entrar. E é promessa aí para daqui dois, três anos a gente estar falando bem desse garoto aí. E é difícil a gente encontrar um jogador de meio campo com essas características que ele tem e canhoto hoje em dia. Então, legal. Legal. Boa contratação. Bom negócio do São Paulo. Só o Brenner que a gente vê. Claro que ele pode render no Fluminense. Mas acho que eu, particularmente, achava que é um cara que poderia render no São Paulo. Poderia crescer no São Paulo. E a gente já vê ele saindo já num momento muito precoce. Eu acho que é um excelente atacante. É um cara que poderia render. Não era momento para ele sair agora. Ele passou isso. E rodou depois e tudo mais. E acho que ele poderia render. Sob o Calasano, eu acho que é um garoto muito bom também. Concordo com o Mário. Um cara que tem umas características diferentes. É muito rápido. Consegue jogar bem com a bola no pé. Canhoto, que é o eixo que faz um pouco de falta no futebol. E o São Paulo, no mercado, é um time que não dá tiro à toa. Quando contrata e quando pega principalmente joias de bases, vê uma coisa diferente. Teve uma lesão e parece que teve um probleminha lá com o torcedor. Teve. Ele teve uma lesão no joelho um tempo atrás. E até teve um episódio triste que ele estava em algum lugar, no torcedor, em algum lugar público, agora não lembro. E o torcedor veio e deu um chute no joelho dele. Ele sofreu um problema no ligamento e tal. E aí depois teve um problema, ficou mais tempo afastado e agora está retornando. Teve essa lesão séria, mas a gente espera que mantenha o 100% e volte 100% ainda. O torcedor tem que ter a cabeça em algum lugar, não fazer uma coisa dessa. O trabalho do cara. Mas isso que é torcedor. É. Isso é bandido. É criminoso, né? Gente, vou falar depois da chapuletada que a gente levou aí no sábado. Sabe aquele negócio do Santos lá e tal? Eu nem ia falar mais do Santos aqui. Falei, deixa quieto. Eu não vou falar mais do Santos. Mas o Santos voltou a treinar. A cabeça em pé. O Felipe Jonathan falou sobre a semana cheia para trabalhar, sobre a possível chegada também do Marinho, que está chegando. E vamos ver o que ele disse aqui. A gente sabe da dificuldade que é exercer o nosso trabalho com um calendário bem apertado, tendo pouco tempo de treinamento, porque com o tempo de treinamento a gente evolui mais no treinamento do Sampaoli. E com isso eu acho que a gente só tem a crescer. A gente vem do resultado adverso agora contra a equipe do Palmeiras. Eu acho que essa semana vai ser bem importante para a gente colocar ali o que está de errado ali, tirar de lado e com isso a gente chegar bem firme no domingo para conseguir a vitória contra o Internacional. Eu peguei ele e ainda estava na base, mas a gente participou de alguns jogos lá. Poucos jogos, mas eu participei. É um atleta que é bem aguerrido. Ele é um cara que realmente veste a camisa para honrar. Se concretizar mesmo a vinda dele, ele vai ser um cara que vai acrescentar muito no clube. Vai buscar sempre evoluir, melhorar, fazer muitos gols. E eu creio que vai ser uma vida muito importante para o elenco, para qualificar mais ainda, porque a gente sabe que o Brasileirão é um campeonato longo, um campeonato segundo turno. A gente estava vendo ali que vai ser jogo quarta domingo, quarta domingo depois da parada. Então, quanto mais tiver número dentro do grupo, vai ser melhor e mais competitivo. É, o Santos teve essa folga aí para recuperar um pouquinho da pancada que levou no sábado passado. Tomara que agora o time realmente entra nos eixos. O que ele está falando do Marinho é que o Marinho jogou com ele no Ceará. Ele veio da base do Ceará. Então, por isso que ele está dizendo do Marinho, que é um bom jogador, como vocês também falaram agora há pouco. E um outro jogador que o Santos reintegrou ao elenco é o Brian Ruiz, que é aquele Costa Riquenho. Chegou, bom jogador e tal, mas não se adaptou. Com o Cuca também não teve nenhuma chance. E agora, quem sabe, possa estar aí junto com o Sampaoli. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Sampaoli ficou tão assustado. Ele falou, traz o Braia, pega a Braia, 4x0. É, porque ele precisa de elenco. Ele percebeu que o Campeonato Brasileiro não é fácil. Você está jogando aqui em São Paulo a 20 graus, daqui a pouco você vai lá para o Ceará e vai jogar a 38. Você vai lá para Maceió e joga a 38. Aí você vem jogar em Porto Alegre a 14 graus. Então, assim, viagem, temperatura, num país continental que é o nosso, você precisa ter um elenco muito bom. E o Brian Ruiz não é um mau jogador, é um bom atleta. Ele não se encaixou porque ele não se adaptou ao futebol brasileiro. Mas é questão de tempo. Ele mesmo quase que desistiu, estava treinando separado. Mas eu acredito que o Brian Ruiz, com o Sampaoli, trabalhando psicologicamente o atleta, ele é um bom jogador para o elenco. Também acho que soma. E acho que ele deveria ter sido aproveitado quando ele veio já. Não sei a questão física como ele estava. Mas antes mesmo do Sampaoli e tudo mais, acho que ele é um cara que tem qualidade no passe. É um cara que sabe armar jogo. É um cara que se doa. Diferente do Cueva, que é um cara que, pelo menos no São Paulo, e a gente está vendo no Santos agora, não parece ser tão profissional. O Cueva não veste a camisa. Mas o Cueva está jogando. Está no Cueva, não veste a camisa. E o Brian também ganha um alto salário. Ganha um salário bom. Ele tem qualidade. E o Sampaoli consegue aproveitar, conhece o Brian. Acho que é um cara que você está desperdiçando dinheiro. Você está pagando um salário alto ali e ele não está rendendo para o elenco, para o time. Então, isso que o Mário falou é verdade. Tem um elenco recheado, as viagens desgastam muito. E agora o Santos, essa semana, vai ajudar para ter mais tempo para trabalhar, se preparar, porque o jogo contra o Inter não é um jogo fácil. E eu vou responder uma outra coisa que vocês falaram do Cueva. O Cueva é o seguinte, ele não tem comprometimento com o time. Qualquer time que ele passe, ele não tem comprometimento. Quer dizer, é um jogador que não vai marcar. Ele é um pouco displicente. É, ele não vai marcar a passagem dele em clube nenhum. Porque tem que ter comprometimento. Mas quando você vai jogar num time que tem uma estrutura igual a do São Paulo Futebol Clube, você chega lá, você faz corpo mole para não jogar num time daquele tamanho, de tudo que você precisa, tem do seu lado. Com o histórico que ele teve. Aí vem um time brasileiro, o Santos, e vai lá e contrata um jogador desse tipo. Está pedindo para acontecer isso aí. Aconteceu porque o Santos pediu. Exatamente. Você tem razão, tem razão. Já tinha muito gringo também, nem deveria ter olhado para o Cueva. Nem ter contratado. Bom, e esse aqui que nós vamos falar agora, esse foi fera. Dizem que esse negócio de técnico, técnico de futebol, sempre mostra um VT, né? Antes do jogo e tal. E mostrou um VT que estava jogando o Ronaldinho Gaúcho. Aí todo mundo olhando o VT e o Ronaldinho, só naquela. Cortando aqui, cortando ali e tal. Surfando. Os caras começaram a rir, o treinador falou, está rindo por quê? Eu falei, professor, só se o senhor entrar lá, porque ninguém segura esse homem não. Só se o senhor joga uma rede nele. Não tem como, pô. Só na tarrafa. Só na tarrafa, não tem como. É um monstro. Ronaldinho Gaúcho foi homenageado no Mineirão. Ele colocou os pés na calçada da fama. E aí ele deu uma palhinha, falou sobre a possibilidade de um jogo de despedida, vestindo a camisa do Atlético Mineiro. Olha que lindo. Vamos ver. Eu fui muito feliz aqui, muito bem recebido pelo povo mineiro, independente da América, do Cruzeiro, do Galo. Então é sempre muito bom voltar aqui e dessa vez voltando aqui para uma ocasião muito especial. Aproveitar enquanto ainda dá para correr um pouquinho para despedir é legal. Então não tem essa possibilidade de fazer essa despedida. Nunca tinha sonhado que isso ia acontecer comigo, né? E depois que vi pronto, me emocionei muito e me emociono toda vez que vejo. Então é um dos melhores presentes aí que eu ganhei na minha vida. Uma das homenagens foi a exposição Fragmentos de um Gaúcho. Nas paredes do estádio foram expostas 12 telas sobre o craque, Ronaldinho Gaúcho, feitas pelo artista plástico Camaleão. Ao fim, o ex-jogador eternizou seus pés na calçada da fama do gigante da Pampulha. É um detalhe, olha de ser um grande jogador, é uma figura, né? Eu acho que é o jogador mais feliz que eu já vi no futebol brasileiro. Está sempre sorrindo, está sempre na boa. Não é aquele cara que você ora, não, não. Ele tem um semblante gostoso, né, de você ver. Ah, parabéns, cara. Pode aplaudir, Ronald. O cara é bom. O cara é bom, pode aplaudir. O cara é maravilhoso. É, acho que vai demorar, eu acho que quase que uma geração para a gente tentar achar um cara parecido com o Ronaldinho Gaúcho, parecido com ele. E é um cara que, infelizmente, só não andou mais porque muito mal assessorado pelo irmão. O irmão acabou com a carreira dele muito cedo. Mas um absurdo de jogador, respeitado por jogador de futebol, de basquete, de vô, de qualquer esporte. O cara é um absurdo, um absurdo. Acho que não vai existir um Ronaldinho tão perto, assim, tão cedo para a gente acompanhar. E agora canta com o Jorge Versilo, né? É o cara. É a música, né? Até na música o cara vai ficar mandando bem. Cara, na hora que eu vi Ronaldinho e Jorge Versilo, eu não acreditei. Não, manda bem. É um craque, né? É um craque. Falando de... Quando a gente imaginava que ele não poderia render mais, ele vem para o Atlético Mineiro e faz o que fez, né? Faz uma Libertadores incrível, leva o Galo a um nível... que nunca alcançado. Então, eu acho que o Ronaldinho merece todas as homenagens aí do torcedor do Galo, do próprio Mineirão, porque é um cara que... E veio desconfiado, porque não fez o bom do Flamengo. Fez aquele time massa do Atlético com o Bernard, com o Jo, com... Nossa, tinha muito jogador bom com o Hever, com o Leonardo Silva. Time excelente e merece toda homenagem, né? É um craque. O Mário falou que se achar parecido, eu acho que não vai ter. Parecido com o Ronaldinho. Ele tem um estilo muito próprio de jogar futebol, né? Muito próprio. É o último jogador que jogava na rua, né? Eu acho que é o último também que batia a falta do Brasil, né? Depois dele, acho que não teve mais ninguém, teve? Não. De... Sei lá. Não tô lembrando. De excelência, teve os cobradores, mas assim... Mas igual ele, não, né? Assim, acho que ele foi o melhor de todos. Um cara muito plástico, né? No jeito de driblar, de fazer as jogadas. Onde você menos esperava, ele dava um passe, o cara ficava na cara do gol, ninguém entendia como era o passe dele. No Barcelona tem uns lances incríveis que ele faz isso. O Rafa tá me falando aqui, tem alguém dele jogando no Cruzeiro, é isso? O filho dele mais velho tá jogando no Cruzeiro, na base do Cruzeiro. Olha só. Quem sabe? Vai sair, puxa o pai aí. Mas o Ronaldinho é um... Tem DNA, né? Tem DNA. O Ronaldinho, a gente fala que é o último jogador de golzinho, né? De golzinho. Lembra do golzinho de rua? É. Ele é o último que jogava na rua, assim. Não tem mais... Eu não vejo mais molecada jogando bola na rua. Deixa eu falar que hoje tem uma competição esquisita, que a gente não fala muito disso, que é a Recopa Sul-Americana, rapaz. E é hoje o primeiro jogo, o Atlético e o River Plate, o Atlético Paranaense, joga umas 21h30 na Arena da Baixada, em Curitiba, e eles recebem os argentinos. Precisa ganhar aqui, porque depois o jogo, de volta, é lá contra o time do River no Monumental de Nunes. Isso. É contra os campeões, né? A gente fala sobre isso aqui, parece que não tem muito sentido, né? Mas é o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. É, é mais ou menos parecido com a final, com o campeão da... quando abre a temporada na Europa, né? O campeão da Champions contra o campeão da Euro, né? Da Euro. E tem nos próprios países também, o campeão da Copa e o campeão da Liga, né? Os campeões de cada um se enfrentam. Se enfrentam. Pois é. Mas esse jogo, eu estou falando assim, não foi tão falado. Não foi nem falado, verdade. A mídia não divulga tanto. É porque não é... É um time que não está no eixo, né? Não está no eixo e não é de uma proporção tão grande como se fosse um Grêmio, um Corinthians. Mas vamos torcer para o Atlético Paranaense, um time que eu gosto. Vamos torcer para o Atlético Paranaense, porque River Plate é argentino e tal. Vamos banhar deles. Vamos lá. Pedro, presidente prudente. Boa tarde, galera. Vocês acham que o Roger Guedes seria um bom reforço para o tricolor? Para qualquer time. Mas eu acho que ele não vem que é muito caro. O problema dele é questão de comportamento mesmo, né? Se ele vier para jogar bola, é um bom reforço. Mas pelos históricos aí, ficava bravo quando ficava no banco, brigava com o jogador no vestiário, tem esses problemas. Tem esses probleminhas que acontecem com ele. Vamos lá. O que mais? O Rian de Andeara. Será que o Corinthians consegue passar pelo Flamengo pela Copa do Brasil? Primeiro os dois corintianos, depois vou também... Eu acho que é possível, mas se fosse para colocar hoje, é aquela, né? Razão ou emoção? Na emoção, Corinthians. Na razão, Flamengo. Na razão, Flamengo. Na emoção, Flamengo. Os dois, Flamengo. É, perdeu aqui, 1x0. Então você queria que o Flamengo ganhasse do Corinthians? Não vai ser fácil. Não, mas também não é impossível, gente. Eu não quero que ganhasse, mas o Corinthians hoje, tecnicamente, é bem inferior ao Flamengo. É. Time por time, hoje o Flamengo é mais cheio. E aqui não é Ajax, aqui não é Arsenal, aqui não é Liverpool. Não sonhem, amigos. Não sonhem. Não sonhem. E o Nelson Romano... Pesinho no chão. E o Nelson Romano, de Ouro Verde, ele falou o seguinte. O Sampaoli não precisa mudar nada, só colocar os titulares. Aí é que é complicado, Nelson. Quem é que põe na cabeça do Sampaoli que ele tem que colocar um time titular? Falar, esse é o time, você tem que entrar com esse time, é o time que você encontrou, é o titular. Não tem jeito. É, Nelson. E tem o problema do físico também, da fisiologia, né? Que todo jogador tira o sanguinho lá pra ver se tá apto, se tem algum perigo de lesão. Então, todo ano do jogo tem o sanguinho lá. É muito cuidado, tudo isso, e a gente fica complicado, você tem razão. Porque, de repente, não entra o time que você quer ver jogando. Eu, por exemplo, vejo a escalação e já fico revoltado, pelo amor de Deus. Não adianta a gente tentar chutar a escalação, né? É, não adianta. Vai errar. Tem que esperar sair. Vai errar. Os últimos cinco jogos, cinco escalação diferentes, né? Então, é complicado. O Guilherme Josualdo Cruz. Alô, Guilherme. Boa tarde. Ligado no SBT Esporte. Boa tarde pra todos. Ele mandou uma foto. Vamos ver a foto dele aí vendo o programa. Tá aí. Boa, garoto. Olha só. Esse menino do avental é o churrasqueiro do time, que é o Mário Brós. Tem o cara que não joga bola, ele só faz churrasco. Só faz churrasco. Sou eu mesmo. Vamos lá. Tem mais aí. Edson de Berigui. O Toró pode responder com um gol hoje. Pode. Pode. Esse cara é bom de bola, faz gol, chuta forte. Eu gosto dele. Muito bom jogo. Quero ver ele fazendo Torós de gols. São Paulo não tava dando nem valor, hein? Pois é. E agora é titular do time. Titular. Juninho Oswaldo Cruz. Sou corintiano e hoje o Palmeiras perde o quê? O Palmeiras perde de 2 a 0. Relembrando o quê? O Palmeiras adora perder para time pequeno. Sei lá. Mandou um abração aqui. Estamos a torcida. Ah, mas não dá. Eu acho que o Palmeiras perdeu. Galera corneta, né? Galera corneta. Mas 2 a 0. Juninho, aí é demais, né? Você quer que eu ou você explique? Pode falar. Explica para ele. Explica para ele, Mário. Pode falar. Juninho, hoje não. Hoje não. O que você vai falar? Hoje também acho que é o Palmeiras. Juninho. Juízo, menino. Acho que hoje não. Hoje não. Como já dizia aquele velho locutor. Hoje não. Hoje sim. Hoje sim. A Nayara Rodrigues de Aranço Sato Bernandes manda um beijo para Isadora e para o Breno. Ligadinhos no SBT Esporte. Alô, Isadora. Alô, Breno. Estão vendo o nosso programa. Que coisa boa. Muito legal mesmo. Olha só. Muito legal. 10, 10, 10. Bom, vamos ver amanhã. Vamos ver se a rede vai balançar muito hoje, né? Que quando a rede balança... Olha, quando a rede balança, chora a criança. É. Manhã tem. Sabia isso? Palmeiras não nos envergonhe, pelo amor de Deus. Corinthianos aí não chorem, porque não vão poder ouvir o jogo. A não ser que assine aí o canal do YouTube que vai transmitir. É. Não vai passar em lugar nenhum o jogo do Corinthians. Não vai passar em lugar nenhum. Não vai passar em lugar nenhum. Tem que assinar o canal. Ou assina o canal ou acompanha no rádio. É. R$ 19,90. R$ 39,90. R$ 39,90. Tá bom. A inflacionou, Brasil. A inflacionou. Gente, vamos embora. Vamos embora. Amanhã tem mais SBT Esporte. Aqui a gente vai parar dos gols. Vamos trazer os gols. Tomara que saia muito. Vamos lá para o churrasco. Você está tirando. Agora é hora de ficar. Esse aqui vai para vocês aí. Que é isso. Mas se vocês quiserem convidar nós três para um churrasco na casa de vocês... Fica à vontade e a gente vai. Eu faço churrasco se vocês quiserem. Aí. Está subindo a ficha do nosso time campeão. A gente volta amanhã a partir das 12h15 aqui com o SBT Esporte. A Bíblia Felizola está chegando com o SBT Você. Tchau. 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 A Bíblia Felizola está chegando.